Olá pessoal, tudo bem? Pra você que quer mais informações sobre o curso de oratória, vou contar um pouquinho como funciona o nosso curso, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, técnicas de oratória, técnicas de como fazer sua apresentação, tudo isso tem no curso, tá? Lá a gente ensina, por exemplo, como ocupar melhor o espaço, gesticulação, entonação de voz, o volume de voz, o que é melhor, o que é mais adequado pra cada tipo de apresentação, por uma reunião, por uma palestra, por uma apresentação um a um, enfim, o que é melhor pra cada um desses momentos, falando da parte técnica, isso tem, tá? E tem muito, a gente fala, a gente ensina, depois cada pessoa faz as suas apresentações, e nós vamos dando feedback, corrigindo aquilo que pode corrigir, sem descaracterizar a pessoa, que é o que nós prezamos muito, tá? Então, dentro do nosso curso de oratória, nós prezamos muito a sua individualidade, a sua essência, nós não queremos te transformar num robô, tá? Algo que, de repente, pode ser que as pessoas tenham esse receio, né? De que, ah, vou entrar no curso de oratória, e eu vou sair de lá falando como robô. Aqui na Criere não é assim, tá? Embora nós vamos passar toda a parte técnica pra você, nós respeitamos muito a sua essência, a sua individualidade, mas nós vamos te dar orientações, como utilizar melhor o espaço, como se movimentar melhor, né? Apresentação em PowerPoint, então dicas de como fazer um PowerPoint bacana é diferente, por exemplo, PowerPoint pra uma palestra, pra uma aula, pra um curso, pra uma reunião, pra uma apresentação de vendas, então existem aí algumas diferenças. Tudo isso, todas essas dicas e essa parte técnica da apresentação da oratória, nós vamos passar no nosso curso, tá bom? Mas, eu acredito que o que é mais relevante dentro do nosso curso de oratória e é isso que as pessoas têm aproveitado muito, e é através disso que nós temos tido tantos resultados positivos com os participantes do curso de oratória, é que é um curso que nós vamos trabalhar muito o autoconhecimento, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Onde é que vem esse medo? Como eu vou enfrentar esse medo? Na hora que eu tô falando, me dá um branco, minha boca seca, minhas pernas tremem. Como lidar com isso? Isso é autoconhecimento, né? É entender como que eu funciono, e a partir do momento que eu entendo como eu funciono, o que eu preciso fazer pra melhorar tudo isso. Tem medo? Enfrenta o medo. Vai com medo mesmo, não é? Deu branco? Respira. Se lembra da preparação? A preparação é muito importante, então você precisa se preparar pras suas apresentações. Enfim, até nisso, nós vamos te dar um feedback nas apresentações aqui no curso de oratória. Nós vamos te ajudar a ter o melhor autoconhecimento, e a partir daí você conseguir ter apresentações que vão direto ao ponto, que vão ser objetivas, que vão levar a mensagem positiva daquilo que você quer passar pros seus clientes, pros seus filhos, você que é padre, você que é pastor pros fieis da sua igreja, você que é líder pros seus liderados, enfim, uma comunicação que chega realmente às pessoas que precisam chegar e do jeito que precisam chegar. Além disso, temos outros diferenciais, tá? Por exemplo, tudo isso acontece de forma estruturada. Nós temos processos dentro do curso de oratória que vão fazendo você buscar esse autoconhecimento e essas técnicas. E fazem parte desse processo algumas aulas adicionais que nós colocamos. Por exemplo, aula de teatro. Então, todos os nossos cursos de oratória nós temos aulas de teatro, e é um momento fantástico pra você aprender a se destravar, é um momento fantástico pra você aprender como você pode ficar mais relaxado durante a apresentação, relaxado que eu digo no sentido de ter mais calma, ter mais autocontrole. A aula de teatro te ensina a ter uma maior percepção do seu corpo, das pessoas que estão lá com você, também de espaço, tudo isso, né? Técnicas também, técnicas de postura, também de fala, tudo isso dentro da aula de teatro. E uma outra aula que nós temos, que é um grande diferencial, é a aula de técnica vocal. Então, nós temos uma fonoaudióloga, a aula de teatro, ela é ministrada por um professor de teatro, e a aula de técnica vocal é ministrada por uma fonoaudióloga, que ela tem uma pegada muito bacana, que ela faz a aula de técnica vocal com música, né? Então, assim, não precisa ser cantor, e você não vai sair daqui cantor também não, mas você vai ter uma percepção muito bacana sobre a sua voz, sobre como colocar a voz de maneira mais assertiva e que você vai conseguir ter melhores resultados. Então, é um conjunto. O nosso congelatório não é simplesmente você ficar sentado e tem alguém lá na frente falando, você vem e faz a apresentação e tem um feedback frio. Não, não é isso. Nós vamos te respeitar, nós vamos respeitar o seu momento. Tem pessoas que entram aqui extremamente travadas e não querem fazer nenhuma apresentação. E no final do curso, saem dando uma palestra emocionante. E de fato isso acontece, tá? Arrepia de lembrar, né? A gente chora e assiste essas apresentações que são fantásticas, que são ricas, que são fortes, principalmente dessas pessoas, todas são, né? Mas principalmente dessas pessoas que entram com muita dificuldade. E se você é desses que tem essa dificuldade, não fica com medo. Aqui acontece tudo com muito respeito. Com muito carinho. Então, é um curso preparado com muito carinho, que acontece respeitando o tempo de cada um, mas gerando uma motivação, né? A conexão que se gera entre as pessoas, entre os participantes do grupo também, é algo fantástico. E é algo que motiva as pessoas a quererem ir lá na frente e apresentar. A gente costuma falar aqui no curso de oratório que é hora de errar aqui. Então, você não precisa ter medo de errar. Você vem pra errar. E aqui você vai evoluindo, né? Com o passar dos dias, evoluindo e chega no final do curso com uma experiência fantástica, que vai fazer, com certeza, eu falo isso como propriedade, porque a Criar já faz curso de oratórias há vários anos. Dois, três, quatro cursos todo ano. E assim, nós temos relatos emocionantes, relatos incríveis das pessoas que passaram pelos nossos cursos. Ok? Então, esse é o curso de oratório. Estou te apresentando aqui pra você conhecer melhor, saber melhor o que acontece e entender que tudo acontece com muito respeito, com muito carinho, que você tem sim a parte técnica, mas além da parte técnica, você tem uma parte muito mais rica, que é a sua essência dentro de tudo aquilo e como você vai conseguir chegar aí no final do curso com resultados bacanas aí com relação às suas apresentações e à sua oratória. Ok? É isso. Gente, vem com a gente, tá? É um curso fantástico que tem mudado vidas. Um abraço.